Pessoal, estamos aqui conversando mais um vídeo Mais uma pescaria aí Estamos nessa surdinha aqui Que é abençoada de traíra, né Muluga? Então se pega uma traíra bruta A gente resolveu vir agotadizinha Passar o arrastão E se pega umas duas na sala daqui a pouco, né? Vamos mostrar aqui a equipe Oi? Baixou com sua beleza A equipe do pescador é Muluga Avelardo, rei de couro Vel Mas ninguém ouviu não Lá no fundo está a Pruma Fumo E Danilo do Gado Daqui a pouco vamos entrar em ação Vamos ver se nós pegamos lá no tubarão E aqui tem uns diregostosinhos para ir tapiando a fome Aquele negócio ali ninguém bebe, é aguardante É bom com limão E vamos cair na água Pessoal, começamos logo a bater no mato Esse peixe corre para o meio, né? Para passar a rede A equipe está ali preparada Muluga quer a cabeça, entrega aí a ele a cabeça E aí não é vaca ai arrasneve a espancada por aqui pedeira a cabeça foi? é uma boia branca soltei uma cabeça é uma cabeça só é e é? é outra é uma preta e uma branca é redonda é uma outra? não é é uma comprida a gente parece limpinho poxa, durinho vamos lá, vamos tirar o rastrano para ver vai sair muito se ela rasga daí? é vamos ver né? é durinho não? não é nada não é só lave ela né? é só lave ela né? é isso aqui? é muito é só seca, senão é velho tem um liquinho da férias é é é é né velho? é 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 foi Olha, dá uma limpeza aí na lequinha, é, seu estupro, limpinha, tem essa lequinha aí, na beirada. O fato é que não é daqueles que tem espinha, tem essa lequinha que não dá. Bateu ninguém, bicho? Foi, do lado de errada saindo, ela botou pra lá, pra ver. É, é que a fila vai ficar com 10 segundos. A barra da ferro tá mais aqui, tá não? Pesada da ferro. Rapaz, ele entra e faz barulho e vai tá batendo, né? Sim, a bichinha pega na rede, no mato, né? Já subiu isso com tudo, rastê não, viu? Sai de não, né? Eu tô jogando a cadeira aqui aí, ó. Ai, que foi? Medo da moeda. É o peixe. Não matou nada? Não. Acho que você é boa peixe, mano. É. Mas também só sai, só teste de touro, no rastão desse, viu? Só. Pequenininho, sai de não. Os aqui, sai de não? Os aqui, sai de não? Os aqui tem uns voos, né? É pequeno aqui? Nada, de lubim. Tem lubim? Tem. Tem um negócio que eu mato, é? Tem um negócio que eu passo lá no bardo. Tem um negócio que eu passo lá no bardo. Tem um negócio que eu passo lá no bardo. Tem uma pedra. É para ter taíra amaiada aí, isso? Hã? Se tiver... Pelo menos não me enxergou nada. É. Não me enxergou nada? Até agora não. Tem um negócio que eu passo lá no bardo. Já. Quer bichar? É. 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 Olha o Zé Buguitana. É. É. Tá ouvindo? É. 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 Bateu aí, fui? Bateu. 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 Eu botei por esse dia, deu umas pancadas, não foi a ver aí? Será que escapou? Traíra não tem não Traíra? Não tem nada Opa, tem negócio aí não Eita, vem que Danilo disse, olha Vem falando, vem falando Vem que Danilo disse que ia ter o fidega velho aí, olha Vem quietinho, sem bater Tá boba da febre Não, você já pronto Fia, fio maria Naturalzão Vim bolando no rastão, olha Hã? É que tem fidega e covinha aí Só tem revenda esse tamanho Tá bom, é sedudo Nunca viu o fidega esse tamanho, é o primeiro velho a minha Fidega o macho, olha Tinha que putucou e parou, sai do chamarando? Foi Tocou e parou, olha Olha, olha, olha Tem pouca força, não tem? Cagou com força, mano Ah, não vou bolar pela aí, não é? Só moda esse mesmo Olha, vem nada batendo, nada Olha o que é que vem caladinho Olha a criança que tinha, hein? Foi naquela hora, bateu É um carrote É um macho É um caldinho Olha Agora a bicha é bonita Eu não queria tomar uma não, mas vou tomar Tá a testa de touro da doença Esse é bonito Vem pegar um zebuzinho Vem pegar um zebu E não veio um zebu Um e meio? Tem mais de um e meio Agora vamos buscar a parede É, agora mais um e meio Dá quase dois, bicho É, toma, beba Dá quase dois quilos o peixe Aí já dá doce, velho Dá, né? Já dá quase É, velho Tá bonito E tá gordo, velho Não é um peixe maior, né? Olha o corpo do peixe Deixa eu cortar aí Olha a largura do bicho É, velho, bota fogo Olha Aqui só se ele quebrar meu dedo Tem quase todo dedo de largura o bicho É, gordo Oxe, Danilo, tá doido Isso aqui dá mais de um e meio, pô Dá mais de um e meio Aham Tá perto de dois É A tilapia linda, velho Como ela vai pra que esse aqui? Comer um cuscuz Cuscuz? Fazer um caldinho Vamos dar outra rastela pra ver, né? Tá doce Não, não Tá demirado Já é grande, hein? Tudo macho Assim, ó Eu trouxe doze dali, velho Essa lagoa aí É, pois é isso aí É, não Tá com dois meses só Tem doze É, deixa o rastão ali armado, né, mongu? É, você traz uma pegada a tua armada Até eu que não sei nadar no raso eu vou Tá doce Vamos embora Recreio, recreio, bora Agora eu também vou Não, agora até eu vou Só o rastão ficou lá parado armado E a equipe tá aqui, ó Tá vendo o peixe pro rastão Vê se o peixe vai O pessoal não é traíra, né? Traíra é É sério, Victor Pisa Pisa Não tem uma cama não de filhagem não Não tem uma cama de tilápia não Não tem uma cama de tilápia não É, lá no fundo É Sim Você passei, Ever Sai disso aí Sai não? Passou.. Passou... Passou doutâro Tá devido Você sabe que ele passa aí? Ele enrola Enrola, enrola É Isso aí é barroca Tem? É um terreiro Aí afunda Mas você ainda quer que eu vou atrás Se tiver fiddag, tu larga e sai logo Se tiver um fiddag agora, larga É Vamos tirar para navio de novo Vamos lá, vamos torcer que vem mais um, né? É A parede Vai bater, vai bater Bateu Opa, bateu mesmo É traíra É traíra Ou zebu Fecha, será que quando mais mexe na água o peixe sai Aí o peixe não desce na lama não Não tem lama Na lama não fica É Olha quem era Olha quem era Passou? Passou? Se der puro é besteira E é fomneo Já são peixes não tem Bateu forte Agora você percebe É O zebu tem uma força da beleza Também é manta Já está indo durmindo Ninguém ligava, né? Nota rachada Segura, segura O pai tava surto no meio de anil, olha aí É que ele não chega na lama, sabe? Ele não chega na lama, não, velho No chão mesmo Vagazinho, vagazinho é isso O rei de couro se viu ali Tava tudo no mato, o peixe, pia Tava no mato de zebra Tava no mato de zebra Fui, velho Tem? Tem? Chegou aí? Vai, muluga Bora Aí, segura É traíra? Achar os dedos Bota o dedo na boca dela Bota o dedo na boca dela Era traíra É traíra mesmo Tem? Tem? Opa 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 É traíra É traíra É traíra É traíra Tem a força da beleza Traíra e o zebo Dois zebo e é traíra Ó pessoal, acabamos chegar aqui em casa A reunião Todo mundo vendo o peixe A ver que o peixe vai dar E aí Vai dar o que pensa aí galera Seiscenta Seiscenta Quilo e meio Quilo e meio Quilo e meio de bel, João Caçamba Quilo e trezentas A ver? Quilo e setecentas Quilo e setecentas Quilo e setecentas Quilo e setecentas Um quilo e trezentos e cinquenta Pensa aí É erro 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 Eita doença Azurra Dez Quem ganhou foi eu Isso Quilo e oitocentos Quilo e novecentos e dez Quilo e novecentos e dez Quilo e novecentos e dez Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Vem Ele tá estreito agora Vem Assim que esse bicho saiu da água Você só vê Eu tô aqui É Tá uma boba É Fazer um caldo né velho Pirão é o caldo Não é que isso Ele tá indo a ver Ele tá espumando Caldinha é melhor né Foi a primeira redada que deram? Quarto dois quilos bicho Não, mas você não fez Só espera aí Givani o que é o preço Pera aí Era bonito É Vale pra galera Tá lá no meio É É É É É É É É Bicho vivo né É É É É É É É É Pessoal Vamos Vamos fazer um caldinho dele agora Pra gente tomar aquele aperitivo né Com certeza É É É É É É É É É Barcelona É 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 Mais um vídeo e até a próxima Se Deus quiser pessoal